Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco Olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pai Francisco entrou na roda Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Mamãe e papai Conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha, leiturinha e muito mais Diversão garantida é com a Gira Mili 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 beijos pra você Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din din dom Din din dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Fecha a janelinha Fecha a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Abre o guarda-chuva 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 Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! A sapa na lava pá Não lava porque não quer A lá mara lá na lagoa Não lava pá porque não quer Mas que chulé! Esteber neleve pe Neleve porque não quer Ele merele nele que Neleve pe porque não quer Mas que chulé! Esteber neleve pe Neleve porque não quer Mais que chulé! O sapo não lava pó Não lava porque não quer O lamadolo nalagoa Não lava pá porque não quer Mosco xulé! O sapo não lava po Não lava porque não quer O lamadolo nalagoa Não lava porque não quer Mosco xulé! Muito bem! Tchau, tchau! Tchau, tchau!